Música Ilumina meu caminhar Ele me ajuda a prosseguir Quando, entre corações, sou tentado a desistir Ele me ama o meu viver Ele está todo o tempo comigo Sempre triste estou Precisando de um amigo Que entende a minha dor Que me abriga na escuridão Quando o temor Que floresce meu coração Que conhece todo o meu ser Do que me perdoa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL